Um, dois, três... Lá vamos nós Nós Que nascemos no ovo Que vivemos na fazenda Que cantamos no Copa Coral Nós Lola, Lilica e Zaza Uma tripla sertaneja Levamos a vida a cantar E vamos nós Vamos junto com a Lipe Um cavalo muito legal Leva a gente aonde é longe Faz um baixo no Copa Coral Vamos junto com a Lipe Um cavalo muito legal Leva a gente aonde é longe Faz um baixo no Copa Coral E quem vem lá E quem vem lá Quem conhece a gata já sabe quem tá focando Júlio Patas de cavalo Dança de galinha O Júlio chacoalhando E olha o co-co-co-co-co começando Tá na hora do co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co A CIDADE NO BRASIL